Alô, disse eu A gente ia colocando lá Não, quem tá na Bradesco não lê o GC Então é só a voz, disse eu Então vamos falar para os meus amigos da Bradesco 94.1 E para os amigos que estão em casa Eu recebi um áudio ontem Que tem a voz do Carilli É... Eu não preciso falar quem é que me mandou Falou milagre e não falo santo Tudo bem, então não falo nenhum nem o outro Para o que não esteja o santo É o seguinte, é... O Carilli falando Que o Jadson vai sair da China E a possibilidade dele é muito grande De voltar ao time do Corinthians Ele vai dar prioridade para jogar no Corinthians Apesar do Flamengo estar atrás dele E do Cruzeiro Tá gravado, tô com áudio aqui Que o Jadson então poderá acertar Eu posso despedecer, porque se a deficiência é boa E aí, Marquinhos, Gabriel Esses